Quero ouvir um profundo silêncio à volta de mim Quero ouvir-me por dentro e sorrir de tanta loucura Quero ouvir minha força madonha de milhões de atos Em silêncio gerando poemas que falam de paz E se houver por aí quem quiser dar-se a tanta autoria Basta ouvir-se por dentro e em silêncio com muita atenção Quero ouvir as estrelas falarem dos amores da lua